Os festejos de Santa Cruz que começaram na última sexta-feira dia 29 seguem com programação recheada de atrações culturais e muita oração até o próximo sábado dia 7. Hoje tem procissão, missa e música ao vivo. E eu estou na praça de Santa Cruz onde acontece essa tradicional festa religiosa que foi retomada há cerca de 25 anos atrás e hoje conta com a parceria do comércio e toda a comunidade local. Eu vou conversar agora com a comissão organizadora que vai falar um pouco mais sobre a programação da festa que está a pleno vapor atraindo muita gente todos os dias. Dona Rita Lopes vai falar pra gente da programação religiosa. Hoje é um dia especial. Qual a programação de hoje e também do encerramento, Rita? Então, dando prosseguimento aos festejos de Santa Cruz, então nós temos hoje a missa campal com a participação do padre Laurim do nosso parco da Sagrada Família e haverá também a procissão saindo da Capela São Pedro em direção à Praça Santa Cruz, onde faremos a celebração de uma ação litúrgica religiosa aqui na praça. Queremos contar com a participação dos festeiros e de todas as pessoas que têm contribuído de uma forma ou de outra com suas presenças para a realização deste grande evento. Rita, vai até que dia a programação? O dia que culmina o encerramento da festa? E o que está preparado para esse encerramento? Exatamente. Culmina no dia 7 de maio, no sábado, véspera do Dia das Mães. Nós teremos a novena e também com a participação de jovens, de crianças e pessoas que estão prontas a colaborar conosco, a coroação da imagem de Nossa Senhora, considerando que estamos em mês de maio e é o mês de Nossa Senhora. Ok, muito obrigada. Agora eu converso com o Chirlene Silva, que também é da comissão organizadora, representa a comunidade de comércio, fala da programação dessa festa, que já é uma tradição. Hoje a gente vai dar, esses últimos quatro dias, tem uma programação enorme, né? Tem quatro dias de leilões em prol da Igreja Sagrada Família e haverá também show com a Milso Santos hoje. Amanhã também, dia 6, 5, haverá show artístico com o Vanderson Neves. E sexta-feira temos um encontro com o Maurílio e Caromba e finalizando o último dia com Neto Lima e Calbó Estradeiro, que é a noite que vai ser de Dona Leia e Família, que é a fesseira da nossa fesseira desse ano de 2016. Eu peço à comunidade para vir nos prestigiar também, que haverá também apresentação folclórica esses dias nos decorrer, que é da Escola Estadual Pio 12, que vem com a puxada de rede, e também a capoeira venha nos apresentar. E vai aparecendo mais gente, entendeu? Quem quiser fazer doações também de prenda, por leilão, em prol da Igreja, a gente está aqui de braço aberto para receber a comunidade e a população. Ok, muito obrigada. E agora o convite fica por conta do comerciante empresário, que é Marcílio Casquinho Ferreira, o Titas. Titas, estende esse convite, fala da estrutura dessa festa, que está pronta para receber todo o januarense visitante, é isso? Bom, nós fizemos uma estrutura muito grande com apoio da Prefeitura Municipal e os comerciantes da cidade. E gostaríamos de convidar a todos os cidadões januarenses para que venham se divertir e saborear as delícias da região e dos barraqueiros que têm vários pratos típicos e convidar a todos para vir participar. Ok, muito obrigada. A festa acontece aqui na Praça Santa Cruz e todo mundo está convidado a vir prestigiar. O Bispo Dom José Moreira irá celebrar a missa que acontecerá nesta sexta-feira, dia 6, na Praça Santa Cruz, com início às 19h. Todos estão convidados. Senão, Obrigado.